O estudo vai mostrar como que vai ser após a segunda dose, mas a expectativa é que se amplie a imunização, se prolongue o tempo de imunização e que a gente tenha uma redução de casos graves, internações e óbitos de maneira sustentada. Perfeito, eu lembro quando teve a aplicação da primeira dose, a gente falava a respeito até da preocupação e das ações dessa pós-vacinação, né? Que não era momento também para relaxamento. Qual é a mensagem que fica agora também, depois de mais uma ação efetivada nessa segunda dose da vacina? Prudência, prudência. Acho que a mensagem que fica é que a gente tem que continuar se cuidando. Essa doença é muito nova, a gente está aprendendo a enfrentar essa doença, lógico, que a imunização, que a vacina, ela já deu uma resposta importante apenas com a primeira dose. Com a segunda dose, essa imunização vai aumentar e vai se prolongar o tempo de imunização também, mas a mensagem que eu queria passar para toda a população de Botucatu agora é de prudência. Utilização de máscaras, distanciamento social, utilização do álcool em gel, lavagem frequente das mãos, até que a gente possa ter dados mais consistentes em relação ao resultado da aplicação da segunda dose. Como que o senhor avalia dia a dia a retomada das atividades, não só em Botucatu, mas em todo o estado de São Paulo também com essas vacinações, prefeito? Kleber, é uma alegria, né? A gente, eu tive que tomar decisões muito duras, muito difíceis ao longo da pandemia, né? Decisões muitas vezes que dividiram a cidade, né? Que chatearam alguns públicos, mas foram decisões importantes para que a gente pudesse proteger a população. Então, vejo com muita alegria a retomada da atividade econômica, as pessoas voltando a trabalhar. O Caged, que é o indicador de geração de emprego do governo federal, já apresenta mais de mil postos de trabalho criados nesse ano aqui em Botucatu. Então, isso mostra que a vacina, além de proteger, ela também faz com que a gente possa retomar a atividade econômica com muita responsabilidade. Ao olhar para trás, prefeito, todas essas decisões tomadas em relação a esses resultados obtidos também positivos na cidade. Eu acho que a gente acertou e a gente errou, né? Mas, é, olhar para trás, ficar uma gratidão imensa a Deus, porque nos momentos mais difíceis, ele sustentou, me carregou no colo e sustentou a nossa cidade. Obrigado. Obrigado.